A Ferruja Com isso não vais ter em tosse, vais ficar em último Porquê? Está como nova Quase Vê-se? Olha para a bicicleta, está toda estragada Isso é ferrugem, posso raspar, passar uma lixa Ferrugem? Mas isso não é um bicho que come ferro? Que disparate, Vita! A ferrugem aparece por causa da oxidação do ferro E isso é o quê? Quando o ferro entra em contacto com o oxigênio, deteriora-se lentamente Vai se desfazendo? Sim, chama-se corrosão Mas isso acontece porquê? É um processo químico natural Se pintares, o ferro deixa de estar em contacto com o ar e a água e já não corrói Ah, claro! Queres ajudar-me? Está bem, eu pinto a campainha e tu pintas o guiador Vês? Como nova! Afinal, tinhas razão, está mesmo bonita Podias emprestar-me a tua bicicleta para a corrida das meninas? Deixa lá, vou pedir ao cósmico que me empresta dele Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí